Música Dica de show dessa semana temos Maria Rita No próximo dia 23 de outubro o projeto Sons da Nova leva ao HSBC Brasil em São Paulo em única apresentação Maria Rita O show promovido pela rádio Nova Brasil FM faz parte da turnê do novo CD da cantora Coração a Batucar Para o novo álbum Maria Rita optou por um trabalho quase ao vivo realizado em estúdio É um disco de sambas que foi gravado com um tradicional encontro de sambistas de roda de terreiros Com os músicos envolvendo o cantor todos juntos no mesmo estúdio E foi evitado ao máximo qualquer conceito posterior de sujeirinhas sonoras que pudesse surgir Os arranjos foram conduzidos pelo experiente Juca Moraes Já na roda de samba ficou por conta dos músicos como Davi Moraes na guitarra Alberto Continentino no baixo Wallace Santos na bateria Ranieri Oliveira no teclados E Marcelinho Moreira e André Siqueira na percussão Maria Rita agora na Dica de Show do Cine Cultura Aplausos 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 Aqui estou, não vou negar Eu vou representar por todo o meu amor Eu vou levantar a alegria do meu povo Não há nada que me faça mais feliz É tão me dando a tua bênção Sim, Senhor Eu vou acusar na rua Só felicidade Paixão que me domina de verdade A festa continua em total felicidade Valeu a fé e na calça E o melhor é que você não sabe Que você me tira bem Pra falar a verdade eu também sei Quantas vezes sonhei de um marco eu vou Eu vou Só vem Se tiver acompanhado e esquece bem Se tiver amargada e esquece bem É uma brincadeira e só que vem A partida é nada meu É uma brincadeira e só que vem E agora vamos falar da vida Vila 8, que é uma agência focada em soluções de comunicação integrada, inovação e resultados, está em seu DNA. A Vila 8 trabalha para que sua empresa possa reagir ao máximo com seu cliente. Técnica e inteligência de mercado? Publicidade e impresse online em uma única solução? Campanhas integradas e conversas entre diferentes mídias? Relaxa, Vila 8 nasceu para isso. Comunique-se, destaque-se. Vila 8, comunicação integrada. A Aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 e desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A Aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá, leve A Aviação Atibaia com você. Onde quer que você vá, leve A Aviação Atibaia com você. A Mercantil Volkswagen você já conhece. É a mais tradicional concessionária Volkswagen de Atibaia e região. O que você tem que conhecer agora é a Nova Mercantil. Tudo novo para você comprar o seu novo Volkswagen. Venha, é tudo novo na Nova Mercantil. RESTAURANTE ESTÂNCIA MINEIRA CALIFORNIA RESTAURANTE ESTÂNCIA MINEIRA CALIFORNIA Saborosos pratos da cozinha mineira com o tempero caseiro. Buffê servido diretamente no fogão à lenha em um ambiente arejado e aconchegante. Uma variedade de pratos e saladas destacando bom atendimento e qualidade. RESTAURANTE ESTÂNCIA MINEIRA CALIFORNIA ABERTO DIARIAMENTE Avenida Lucas Nogueira H6 2510 Atibaia Telefone 4402 3986 RESTAURANTE ESTÂNCIA MINEIRA CALIFORNIA RESTAURANTE ESTÂNCIA